O curso professor Luiz Carlos vem escrevendo uma história de sucesso na preparação jurídico-profissional de toda a comunidade paranaense. Nesse ano em que o curso completa 30 anos, nós resolvemos homenagear o nosso fundador, o professor Luiz Carlos, criando um novo curso de pós-graduação, a Especialização em Direito Penal e Processual Penal. Para isso, nós resolvemos fazer também a nossa aula magna de todos os cursos de pós-graduação com um tema ligado ao Direito Penal e Processual Penal. Desse jeito, no dia 9 de março, às 10 horas da manhã, nós teremos a nossa aula magna, que será administrada pelo renomadíssimo professor doutor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que é doutor em Direito pela Universidade de Roma, a La Sapienza, e também integra a Comissão do Senado, que discute as reformas do anteprojeto do Código de Processo Penal. Assim, convidamos toda a comunidade jurídica para estar conosco nessa comemoração, que inicia no dia 9 de março, às 10 horas da manhã, com a aula magna do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Espero vocês lá. Legenda Adriana Zanotto